Acho que você deveria falar sobre esse assunto que estamos falando fora do ar. Do Kaique Brito? Do Kaique Brito. Olha só, gente, o negócio é o seguinte, sabe o Dionês, o motorista de aplicativo, né, que ali teve um problema com o Kaique Brito? Problema não, né? Ele atropelou, a culpa não foi dele, ele socorreu, ele salvou a vida do Kaique Brito. Isso. Beleza. Kaique Brito tá fora do hospital, tá fazendo fisioterapia, tá se cuidando. E o Dionês deu uma entrevista, é, pro IG ali, até pro jornalista Cadu Brandão. E aí ele falou que ele tentou entrar em contato com a família do Kaique, tentou entrar em contato no direct do Kaique, por quê? Porque ele quer ver o Kaique. Mas ele não obteve resposta. E ele tá achando que a parte de lá, a parte de lá, a família, eu, o Kaique, está sendo muito fria com ele. E que ele queria dar um abraço no Kaique, né? É isso. Agora é o seguinte, eu entendo que ele queira ver, eu entendo que ele queira abraçar, ok. Só que o Kaique tá fazendo fisioterapia, a família toda já agradeceu. Sabe, Dionês, segue a tua vida. Já foi, né? Não fica mais pensando nisso, sabe? É isso aí, segue a vida, porque ele também tá em recuperação. Exatamente. Tá junto da família, imagina o susto, o susto que essa família tá tentando se recuperar. É, exatamente, porque não é fácil, não é de um dia pro outro, é um trauma, tá tentando, ele também. Então, segue a sua vida. Olha, você já tá de carro novo, você ajudou muita gente com a grana que você recebeu, a gente sabe disso. Ele fez tudo direitinho. Você é um cara íntegro pra caramba. Então, sabe, foca na tua vida, tá, aconteceu, ok, tchau, tchau. Encerra o assunto. Exatamente. O Bruno De Luca já conseguiu ver o Kaique? Não, mas dizem. Ah, quem diga que eles conversam. Daqui a pouco você vai ouvir Henrique e Juliano. É? Amigos. Vai ter que terminar essa fofoca já já. É sério. Pra criança, pra adulto.